É, boa. Eu vi que você tava assistindo Arcane, você não gostou? Porque tá tendo Arcane de LoL, né? Você assistiu? É a série do... É uma animação do LoL, de uns personagens do LoL. Eu vi que saiu isso aí. Eu quero assistir pra entender o LoL. Porque eu não consigo entender, tipo, assim. É, você não vai entender o LoL, é, não. Mas é a história dos personagens. Tipo, alguns. Que é a Jinx e a Vaila. Não, tipo, eu não quero entender a logística de jogo, tá ligado? É, sim, porque não tem nada a ver. Eu quero entender a gente que são os personagens. Não, mas não tem ligação com poderes que é da hora, eu vou jogar com ela. Não, mas esses personagens de tudo nenhum tem no LoL, não. Só tem ela e ela. Ah, é? Depende. Do LoL só tem dois e dois personagens. É, não tem todos lá, mas, tipo, tem a Jinx, que é a principal, que é do cabelo azul, né? Ela é bem... Eu conheci o LoL por ela. Lá atrás, lá, tipo, 2014 mesmo. Porque elas são irmãs. É, elas são irmãs. Mas a animação tá muito linda, né? Dá um B.O., né? Não cheguei ainda, mas eu sei que dá. É, porque a minha mina falou, não, dá um B.O. Mas ela joga? A mina é game. Tipo, assim, ela joga... Ela joga LoL? Ela é veterinária, joga. Legal. Ela é veterinária e joga. Massa. Pra vocês conhecerem o jogo. É. É, tipo, é que esses games aí eu não consegui pegar porque na época não tinha PC pra jogar. Aí, tipo, quando bombou tipo, LoL, esses primeiros, assim, Fortnite, aí não fui pra esse. Não, mas Fortnite é recente, pô. Mas eu também não tinha PC até essa época aí, de, tipo, pra jogar Fortnite. Não, mas Fortnite precisa PC. Nem eu precisava PC. Não, vai vai um PCzinho minimamente... Minimamente ok. É, eu acho que sim. Tem que ter. É, mano, claro. Olha o tanto de cor e coisa. Não, mas você muda tudo no gráfico. É, aí você joga num negócio bem ruim, mas você joga. É, mentira. E assim, ó. Não, não. Você fica, mas você tira a cor, tira o gráfico, tira tudo. Meu notebook, antes de eu comprar meu PC, mano, é um notebook de 600, fila. E teu notebook? É, mas é pesadinho. Meu PC? Agora eu não sei quanto que ele tá. Eu não passo a cumprir por 23. Mil? Se não rodar, não for. Agora eu jogo mais Fortnite, agora eu jogo. Mas COD eu acho que é o mais pesado, né? Hoje em dia tu joga o quê? Nada? Cara, eu tenho jogado... Eu tô jogando um que chama Genshin. Genshin Impact. É tipo um jogo... Ele é meio anime, assim, a cara dele. Mas ele é... O que eu posso comparar ele com o quê? De jogo? Eu não sei que tipo de jogo. Ele é tipo um... Eu não sei com o que comparar. Não é nada de jogo, tipo, de tiro, de partida. Não é partida, não é que nem LOL. Eu esqueci o nome desse tipo de jogo. Mas é, você tem que evoluir no seu personagem. Tem os seus... É, é um RPG, né? É um RPG que tu vai indo, aí tu vai farmandinho. É tipo o WoW, sabe? World of Warcraft. Sim, sim, sim. É tipo esse estilo. E aí... Aí ele tem o modo online, mas eu não jogo. Porque eu não gosto. Você não joga nada online? Não. Eu tenho medo das pessoas. Ela tem medo de lidar, viu? Ela tem medo das pessoas. Eu já joguei LOL, fui muito xingada. Porque eu tava printendo. Aí eu falei, não, não vou mais jogar essa merda. Foi horrível. E tu não tava nem streamando? Tava só jogando mesmo. Não, foi terrível. Foi assim... Porque no LOL, antes de você começar a jogar, você tem que escolher a sua lane, né? Pra que lado, pra que tipo, onde você vai? Só que aí, eu já não sabia escolher direito. E ninguém que tava jogando comigo eram uns randoms lá. Ninguém escolheu a lane deles, que acho que eles tavam jogando juntos. Devem ter conversado entre eles. E aí eu não falei nada. Falei, ah, ninguém vai escolher. Eu vou pro lugar que eu quiser. E aí eu fui numa lane que tinha uma pessoa. E a pessoa começou a me xingar, assim. Tipo, o que você tá fazendo aqui, sei lá o quê? Aí eu entrei em desespero. Eu poderia só ignorar e jogar? Poderia. Não tá me afetando em nada, mas eu entrei em desespero. Mas afetou, né? Eu quase conseguia chorar, foi horrível. Sério? Horrível. Com a minha mina foi isso, ela chorou. No dia que nós... Antes de ser minha mina, né? Ela chorou. Mas diz que o LOL, os caras que jogam, tem uma galerinha ali que é... Não, eles são bem tóxicos. Não, tipo assim. E é só... A minha mina, ela joga com chamada. Tá ela lá e cinco caras jogamos. Ah, você é ciumento? Cinco caras, cinco moleques de 12 anos. Não, tem os caras, velho. Mas o que eles vão fazer, velho? Porque os caras não respeitam, velho. Ah, tá. Você diz de tipo... Ah, não de ciúmes, é de cap... Por eles estarem sendo escrotos, assim. Aí falta o endereço desse cara. Ah, não. Aí, com certeza. O cara do endereço já ficou com fogo na alma, já. Eles são com mulher. Eu também sou mulher. Você sabe, né, como que é. É muito complicado. Tipo, LOL e CS também. É bem complicado. É que eles veem que a mulher já... É, principalmente se você joga... Se você tem um user feminino, já enche o saco. Mas tipo, CS, você pode jogar falando, né? Acho que LOL também, mas ninguém joga, acho. Se eu não me engano. Tem isso, né? Tem gente que bota só o user feminino e consegue também tirar skin. Ah, é? Não, no CS, os caras falam, sabe a bomba de fumaça? Se a menina fala, precisa de um flash. Mano, até os rivais jogam a bomba de flash. É, tem isso, tem isso. Sério? Mas se a mina joga mal, e se eles sabem que é mina... Ah, não, mas os caras é muito... No CS, os caras, tipo, se é mina, ai meu Deus do céu, tem uma mina que... É, tem os dois extremos, né? Ou eles ficam lá, tipo... Ou eles xingam.